Olá galera, bem-vindo aqui ao canal do Raposo, bonito e gostoso, estamos juntos, hoje vamos aqui de dica para os meninos, digo para os senhores e senhoras, meninas e meninos que às vezes se vertem nas configurações disso aqui, é dica para os meninos, não entendam, aqui ó, tá vendo aqui ó, não tem os botões laterais virtuais de voltar, nem de sobreposição, só tem esse home virtual aí que o pessoal, às vezes não gosta dessa configuração e não sabe que quer mudar, então é muito simples, vamos lá, direto ao assunto, como eu vou fazer os botões virtuais de voltar do Moto G54, Moto G54, G14, Moto G24, G74, enfim, dado o recado, vamos lá, é muito simples, procura a opção de configuração, procura a engrenagem, vai em configurar, procura aqui na opção gestos, gestos, toca em gestos, procura aqui ó, navegação no sistema, navegação por gestos, toca e aqui tem a opção dos botões, ó, os botões virtuais vai voltar, ó, é uma dica, entendeu? Dica para os meninos, tá tudo ok, um abraço.